É um coletivo bem quente, tá vendo que tá bem disputado, teve até um lance ali entre você e o Geovânio, né? Isso são coisas de futebol, de treinamento, isso é normal, jogador que não quiser ser tocado durante o treinamento, não adianta estar jogando futebol, tem que estar em casa fazendo outras coisas, mas que isso são coisas do futebol, pra quem conhece futebol sabe que isso às vezes acontece, um lance às vezes que dá uma chegada normal, isso faz parte, mas acho que isso não quer dizer nada que a gente tem o nosso compromisso daqui pra frente, temos jogos importantes, então a gente tem que pensar no grupo todo e eu acredito que isso são coisas do futebol. Com relação à briga pela posição, você começou o campeonato da Série D, Tete, como titular, agora chega o Renatinho antes de posição, também o Natan que acabou sentindo, como você imagina essa disputa por uma vaga ao lado do Wesley? Isso são situações que acontecem no futebol, os jogadores todos querem jogar, mas o comandante tem que buscar uma melhor formação, eu acho que isso faz parte, eu vou procurar fazer o meu trabalho como sempre fiz, espero que eu possa dar continuidade, poder ajudar meus companheiros, esse é o meu pensamento daqui pra frente. No primeiro jogo da Série D, vocês trouxeram a vitória, agora vão jogar aqui dentro de casa, dentro do Arruda, depois de dois meses, sem um jogo oficial. O que esperar desse jogo contra o Guarani, né, do Guarani? Todos nós sabemos que será um jogo super difícil, já que o Guarani veio de uma grande vitória, temos na consciência de que vamos encontrar dificuldade, mas eu acho que todos nós estamos preparados com essa partida, o trabalho da semana foi um trabalho que a gente soube aproveitar bastante, agora temos que ter humildade, que todos nós sabemos que será um jogo super difícil. A apresentação, claro que teve toda a dedicação da equipe, conseguiu o resultado, não foi o que a galera esperava, até por conta da situação do gramado. Com esse gramado aqui do Arruda, pode melhorar o futebol de cada um? Pelo meu modo de ver, a equipe não conseguiu uma vitória de 3 a 1, num campo que, para a parte técnica, não ajudava muito mais, eu acho que a determinação de todos os jogadores prevaleceu bastante, espero que nós possamos ter essa consciência de que será um jogo que vamos encontrar dificuldade, mas o apoio do nosso setor, que vai comparecer, vai nos ajudar, eu acho que isso será super importante. Tente, você acha que o Santa Cruz estaria preparado para jogar com 3 meias, com o Wesley fazendo essa função de segundo volante? Eu acredito que sim, porque o Zé conhece muito bem, sabe das dificuldades que nós vamos encontrar, mas ele está procurando uma melhor formação, os jogadores que ele optar, a gente tem que procurar acatar, continuar fazendo, trabalhando, e eu acredito que isso é em prol do Santa Cruz, para que possa conseguir as vitórias, eu acredito que esse jogo será super importante para todos nós. Beleza, Tito.